Música Segundo ele, teve que sair às pressas desse local Sendo perseguido por ladrões Você vai ouvir o relato desse trabalhador Que fala sobre os momentos angustiantes Que ele passou nas mãos dos bandidos Estava terminando de fazer meu trabalho Trabalho no comboio, no abastecimento Aí no que eu fui lá abastecer a bomba A hora que eu entrei dentro do caminhão Para prosseguir, para vir embora O indivíduo subiu em cima do caminhão E apontou uma arma para mim Querendo me abordar Aí eu fui engatear a marcha ré no caminhão E saí de lá, doido Aí o rapaz, depois saiu correndo para cima E tinha outro lá em cima, esperando de moto Aí onde eu vim com o caminhão Esparou a moto na frente E eu vim disparado com o caminhão Eles viram que eu não ia parar o caminhão E saiu com a moto Aí nisso ele subiu o morro atrás de mim De parei com o revólver Apontando, mandando eu parar Aí eu não parei não Prossegui com o caminhão Aí onde eu conseguia ter uma certa distância Eles foram desistir Eles não chegaram a te abordar, te agredir nesse momento Não, não, chegou a me agredir não Porque eu não desci do caminhão Talvez se eu tivesse descido do caminhão Tinha feito alguma coisa Mas eu não desci Estava somente você? Isso, só eu Eles te abordaram ali próximo A Fazenda Pantaninho Próximo a Lagoa Verde Isso, Lagoa Verde mesmo O que ele falava? Ele chegou a falar alguma coisa com você? É, ele pediu para me descer do caminhão Apontou a arma e falou que eu não desci Aí eu não desci não A porta, com as portas trancadas? Estava, estava trancada O caminhão já estava funcionando Eu já ia e saí O que você pensou na hora Que poderia estar acontecendo com você? Qual foi essa frieza De engatar o caminhão e sair correndo? O que você pensou no momento Que estava aí sobre a mira de um revólver? Eu pensei que eles iam atirar em mim Que eles iam me apagar ali mesmo Por isso que eu nem desci do caminhão Fiquei apavorado Nunca aconteceu isso comigo Vocês não trabalham com dinheiro, não é isso? Não, não, trabalho com dinheiro não Você pode ter sido assim O cara achou, né? Esse cidadão Achou que vocês Têm dinheiro No abastecimento É, mas é provável que eles acharam mesmo Que tinham dinheiro Porque Caminhão Acho que eles não queriam o caminhão não É tudo fiado É Tudo fiado Tudo fiado Não pagou Tchau Lá é a usina mesmo Igual o óleo da usina Tudo A cabeça gola para trabalhar Como que tal? Ah Tem que seguir para frente Eu preciso trabalhar Igual Eu pensei em largar Mas eu preciso trabalhar Então